Esse projeto pertence a um dos nichos, uma das ondas mais fortes que estamos vendo no mercado cripto, que é o RWA, World Asset, ativos do mundo real. Eu vou estar fazendo a análise completa hoje para vocês da Centrifuge, um protocolo que está desenvolvendo nesse nicho que eu falei para vocês de ativos do mundo real, onde ela converte ativos do mundo real, por exemplo, imóveis, em frações, em tokens para ser negociados e também em NFTs para servir como se fosse o arquivo, o documento que registra aquele ativo. Eu vou estar fazendo a análise completa e no final do vídeo eu vou estar falando se compensa investir, se não compensa, o que eu achei na sua totalidade do projeto, que é mais um protocolo construído no ecossistema da Polkadot, na Parachem, e por incrível que pareça está sendo um dos projetos que está tendo mais desenvolvimento dentro da Polkadot. É uma proposta muito interessante, está muito estruturado o projeto, achei bem legal a proposta e está pegando um nicho de mercado que está vindo muito forte, que é essa tendência de Real World Asset. O que é isso? Ativos do mundo real. Desde que eu... Se você assistiu a minha outra live da MAPL, falando sobre a MAPL, eu venho falando para vocês já dessa questão de tokenização, que está um negócio muito forte, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Eu ouço falar de tokenização desde que eu estou no mercado cripto. Uma vez eu assisti uma palestra em 2018 na Bitconf e um palestrante lá, eu não lembro o nome dele, ele disse que o mercado de tokenização vai se tornar o maior mercado do mundo, é um mercado trilionário. Por quê? Porque eu posso tokenizar qualquer coisa. Eu posso pegar uma... Desde objetos de arte a imóveis, títulos públicos, qualquer coisa que você ache que tenha valor, sei lá, coisas de colecionadores, até a vez, sei lá, bichos, sei lá, qualquer coisa, você pode estar tokenizando se você quiser. Pode, principalmente hoje, imóveis, né? É a coisa mais visual, assim, mais fácil de entender, né? Praticamente, eu posso pegar um imóvel, tokenizar ele, converter ele em tokens e negociar ele em formato de tokens, né? Em vez de eu ter... Comprar um imóvel e vender ele somente, eu posso fazer isso. Similar ao que os fundos imobiliários fazem com imóveis, né? Só que quando eu estou tokenizando, eu tenho um pouco mais de... Eu tenho mais facilidade e agilidade, né? Você vai criar um fundo imobiliário, você tem todo um... Tem todo um arcabouço ali, regulatório, né? Lógico que o mercado cripto também, isso pode estar acontecendo no futuro, Mas ainda, você vai fazer um fundo imobiliário que tem muito mais complexidade. E via token, além de ser mais fácil, né? Lógico que também a Centrifuge está fazendo, tem todo um esquema organizacional, né? Para estar estruturando isso. Mas é mais fácil, você pode estar negociando index, exchange centralizadas, você pode estar criando um ambiente só para isso. Então, assim, é muito mais fácil, né? Você está fazendo tokens, você pode armazenar na sua carteira, você pode ter tokens de imóveis, por exemplo, ou de outros tipos de ativos do mundo real e estar guardando na sua carteira. Então, é um negócio bem interessante, principalmente porque pode estar na sua posse. E o legal disso é a velocidade que você tem, né? E a liquidez. Porque como eu falei, você vai vender um imóvel, imagina você ter um imóvel, você vai vender, não é tão líquido, né, cara? Imóvel é um investimento muito interessante, mas não é tão líquido. Você vai vender um imóvel, não é tão fácil, né? Ou chegar aqui numa bolsa, chegar lá na baile e se sair vendendo. Então, tokens, quando eu crio tokens, crio um sistema de tokenização, eu posso fazer isso. Posso ter um ambiente só para negociar tokens de imóveis, por exemplo. Então, eu tenho uma liquidez melhor, é muito mais fácil eu vender, eu comprar, eu negociar, eu ser proprietário de tokens, eu posso criar vários benefícios em cima desses tokens, né? Por exemplo, distribuir lucro em cima do aluguel. Eu posso criar uma série de benefícios, taxas, ambientes. Então, é uma proposta que está muito interessante e está vindo muito forte no mercado cripto, apesar que já é antiga, né, essa proposta que eu falei para vocês. Antiga sim, né? Eu ouço falar desde 2018, 2017, eu já ouço falar desse processo. Então, é um negócio que está vindo com força. Tem muitos protocolos aí, tem a Sintetix, que é focada nisso. Tem uns protocolos que estão voltando a aparecer no mercado e justamente focado nessa questão de criação de ativos. Vamos dar uma olhada nos números da Centrifuge? Então, o projeto tem um market cap de 81 milhões. Está um market cap interessante. Ainda não é aquela gema, eu tenho considerado gemas abaixo de 50 milhões, mas está interessante. 81 milhões, 81.6 de market cap, já tem de 430 milhões, tem 360 milhões em circulação. Como ela não tem um número aqui máximo, eu acredito que ela tem um supply limitado. Deixa eu pegar aqui. Já está com 83% em circulação desse supply aqui. O protocolo, como eu falei para vocês, já tem uma valorização boa. Chegou a valorizar bastante aqui. Chegou a bater 2,12, né? Agora está 22 centavos, 10 vezes no all time high. Deixa eu ver quando que está dando aqui. No all time high, chegou a bater 2,58. Na mínima, 14 centavos. Ele está 22, né? Está um pouco acima da mínima. Se ele bater a all time high, ele vai bater 10 vezes o que ele está valendo, o que está agora. Então, vamos entender um pouco o que é o protocolo, né? A Centrifuge, então, é um protocolo de finanças descentralizada, focado em conectar DeFi com ativos do mundo real. E também, ele está tentando reduzir o custo de capital para pequenas e médiuns negócios, provei investidores com estabilidade, né? Então, as companhias, as empresas estão usando a Centrifuge para acessar liquidez em DeFi, né? Elas podem tokenizar ativos do mundo real e usar esses tokens como colateral, acessando investimentos, né? Aproveitando para levantar capital, né? Elas podem se refinanciar fazendo isso. E eles utilizam a plataforma da Centrifuge, que se chama Team Lake, que é essa plataforma aqui, onde você pode, daqui a pouco, vou dar mais detalhes de alguns projetos que já estão aqui funcionando para a gente ver como é que está rodando. Então, ela funciona via DEP, né? É um protocolo de empréstimo. E a Centrifuge é uma blockchain que está rodando uma paratinha na Polkadot, né? Ela foi vencedora de uma paratinha dentro da Polkadot, né? Então, ela tem uma casinha lá, um espaço. Foi vencedora desde o dia 11 de maio de 2022. Aqui está dando mais detalhes, né? Além disso, também, ela está construindo em Ethereum, então, tem tokens em Ethereum, né? Não tem como você, você vai ser um... Hoje, você vai ser um protocolo grande no mercado, porque se não tiver coisa em Ethereum, né? Ainda mais para ser negociado com mais confiabilidade, mais fácil, né? Então, acaba tendo coisas em Ethereum também. Então, aqui explicando novamente, né? A Centrifuge, ela provê liquidez para todos os investidores que querem receber income, né? Quer receber rendimento, quer receber lucro, dinheiro e recompensas de forma com CFG tokens. Então, ela linka ativos como invoice, né? Como notas... Invoice é nota fiscal, né? Não sei se a tradução ficou essa, mas real estate e royalties com finanças descentralizadas. Adicionalmente, eles emprestam o benefício do fato de eles estarem se financiando ativos do mundo real sem a necessidade de bancos e outros intermediários. Como eu falei, é uma forma mais fácil de estar fazendo isso, né? Lógico, quando você está no mercado tradicional, quando você está no mercado tradicional, você consegue... Você tem um nível de segurança maior, né, cara? As coisas do mercado tradicional, mas ao mesmo tempo também é muito mais difícil, né? É muito mais fechado, né? Como é que ficou o tokenomics da Centrifuge? Como é que ficou a distribuição dos tokens, né? Eles deixaram 27% para os contribuidores core, 17,5% para os backers, né? Quem está por trás do projeto. 11,8% para o desenvolvimento. 11,8% para a fundação. 9,6% para vendas da comunidade. 8,3% para early ecosystem, né? Para quem chegou mais cedo no ecossistema ou para o desenvolvimento do ecossistema. Recompensas e grants. E community grants, né? Que são os caras da comunidade. Como é que funciona a Centrifuge, né? Como é que ela faz? O que ela faz de interessante? Então, ela pega e tokeniza ativos do mundo real e converte eles em NFTs. Então, olha o tanto que essa proposta é muito legal, né? Porque você imagina que você vai ter um... Você tem um imóvel, você tem um documento lá do seu imóvel, né? Você vai ter lá o seu TBI, os seus registros imobiliários. E aí, aqui, ele faz isso em formato de NFT, cara. É muito legal essa proposta, né? Lógico que você tem que ter uma... Você tem que ter um controle muito bom ali da sua custódia, né? Mas a proposta é muito interessante. Então, eles vai e convertem... Eles tokenizam os imóveis, não só imóveis, né? Ativos do mundo real. E converte em NFTs. E depois disso, eles jogam lá, ele cria um fundo nesse aplicativo dele, se chama Team Lake. O Team Lake é o primeiro DEP, né? Que foi construído na blockchain da Centrurge. E ele cria o acesso à liquidez no Ethereum com CFG e utilizando a própria ponte, né? Com o Ethereum. Então, a Centrifuge, a Centrurge, esse protocolo, ele é uma parachain. Ele é uma layer one, é uma blockchain lá dentro da Polkadot. E aí, esse Team Lake é um DEP que foi criado lá dentro, que já está rodando, que faz essa acessibilidade. Então, assim, ele é um ambiente, a Centrifuge é um ambiente para estar construindo outros protocolos conectados ao real-world asset. Então, ela inclui outras entregações com os protocolos de DeFi. Por que eles estão falando tanto dessa importância de DeFi, né? Porque para isso ficar legal, precisa ter muita liquidez, precisa estar ali conectado com finanças descentralizadas, para os caras estarem negociando, os caras estarem fazendo empréstimo, estarem emprestando, estarem cada vez criando mais coisas, né? Conectando tokens do mundo real com outras coisas. Tanto que tem uma plataforma deles aqui, eles estão... Esse um dos tokens está conectado dentro da ave, fazer empréstimos para emprestar, fazer empréstimo, para estar fazendo algumas formas de alavancagem, para estar fazendo também, para estar servindo como colateral. O legal disso, o legal de Howard Asset também é porque, assim, hoje no mercado cripto, a gente não tem lastro, né, cara? A gente não tem lastro. As criptomoedas estão lançadas aleatoriamente. E aqui eu tenho um lastro. Eu tenho um token que está... Que ele está lastreado em imóvel, está lastreado em outro título ou em outro produto financeiro do mercado tradicional. Então, dá uma confiabilidade maior, né? A Centrifugia inclui uma integração com o protocolo de DeFi, né? E ela também permite que os usuários obtêm liquidez sem ter que baixar ali os seus ativos, né? Slowdown, como é que eu te digo? Sem ter que colocar os seus ativos ali em hipotecar eles, né? E protege os protocolos de DeFi desestabilizando eventos, né? E sem perda de colateral. É um resultado de risco acumulado e reduz empréstimos predatórios de bancos e é gerido por um contrato inteligente. Cara, quando os caras precisam... Imagina que negócios pequenos precisam... Ou um ambiente, o setor imobiliário precisa se capitalizar para investir, fazer alguma coisa. Então, é uma forma muito mais fácil do que você fazer isso via banco, né? Imagina... Banco deve ser muito... É muito mais... Tem muito mais protocolos, muito mais complicações, né? Em junho de 2021, o TVL desse... O total do Fondos Maiores foi o projeto que teve o maior TVL da Polkadot. Uma olhada no site deles, né? 127% de crescimento de TVL. Tem mais de 11.139 ativos tokenizados e está com 387 milhões de ativos financiados, tá? Então, os caras... Lembra que a solução deles é gerar essa tokenização para quem está tokenizando se financiar. É como se fosse pegar um empréstimo no banco. Só que ele vai estar fazendo isso via token, via cripto. Cara, eu não consegui achar informação aqui se esse token, ele é limitado. Como não está mostrando informação aqui, eu estou acreditando que ele é ilimitado. Tem que ver como é que é a inflação e se ele tem um programa de queimas, tá? Aqui está falando que é um total de 425 milhões de tokens. Aquela distribuição que eu falei para vocês, né? A forma que foi feita, de 425 milhões. Tem um programa de investing que vai até 2031, quarto trimestre de 2031. Como aqui não está colocando o máximo de supply, eu estou achando que ele é infinito, tá? E aí na página dele está fora do ar para saber. Mas assim, não é ruim, né? Tem que ter de melhor. Igual eu te falei, porque o Ethereum também funciona assim. O Ethereum não tem um número limitado de tokens. Mas ele criou um programa de queima que funciona muito bem. Então, está falando aqui, né? Transparência. Obtenha transparência, né? Para estruturar e securitizar, né? Que é tokenizar o seu capital em serviços de débito, facilitado. Capital de baixo custo, né? Infraestrutura descentralizada. Acesso à liquidez de plataformas de finanças descentralizadas. Pô, isso... Cara, isso é muito legal, né? Porque você imagina que você se refinancia, precisa fazer alguma coisa, você é um negócio do setor imobiliário, que precisa de capital para investir, para melhorar, para investir mais imóveis, por exemplo. Você vem aqui e se capitaliza, pega essa grana, vende e saca e usa o que você quer, né? E ao mesmo tempo, você acessa várias plataformas de finanças descentralizadas, que eu consigo dar mais liquidez a esses tokens, né? Então, é interessante. Participação igual e aberta, diversificação e security, né? Está falando que é seguro, porque está tokenizado, né? Tem esse contrato inteligente, passa para o processo de QI-C e por aí vai. Agora, eu estava pensando nisso aqui também. Imagina que, tipo assim, para eles tokenizar um ativo, tem que passar por todo um um arcabouço ali de... Lógico que não é regulatório, porque é da empresa, né? Mas a empresa tem que dar uma peneirada, porque senão o cara vem aqui malandro também com um monte de coisa cheio de dívida ou de problema, pode também estragar o protocolo com tokens, vamos dizer assim, tokens podres, né? Tokens que não têm fundamento. Aqui eles estão explicando qual que é a solução que eles criam. Se você vai fazer hoje no mercado tradicional, você vai ter que... O emprestador, né? Vai ter que pagar as taxas da plataforma, tem que pagar as taxas do agente e mais outras taxas para fazer isso. Com DeFi, você faz isso direto. Você tokeniza e já recebe o seu dinheiro ali em stablecoin, né? Ou em outra criptomoeda. Então você pode land, pegar emprestado, né? Ganha acesso à diversificação e a stable journey center yield back, né? Que são rendimentos, né? Vários tipos de rendimento. Você pode participar da DAO. Eles têm uma DAO também bem interessante. Eles estão muito focados nessa parte da DAO, né? Da melhoria. Aqui um destaque da DAO Maker, a MakerDAO, quer dizer, a MakerDAO já liberou um pool para eles aí com muita liquidez, para dar liquidez para eles começarem. A AVE também, a BlockTower, que é uma outra instituição aí. E essa New Service, são duas instituições do mercado de cripto, mas eles já fizeram várias tokenizações com eles. Aqui alguns projetos, né? Igual que eu acabei de mostrar para vocês, que já estão utilizados aqui e dá para você investir se você quiser. Aqui eu separei essa BlockTower. E aqui ela está falando, né? Que ela é uma franquia para crédito, né? Capital, ela é uma empresa registrada pela SEC, com ativos digitais e blockchain e investimentos. E a firma foi fundada em 2017. Então é uma empresa que crédito, né? Com habilidade de profissionais de escrever, estruturação, underwriting, né? Que deve ser de fazer contratos, estruturação de investimentos e intersecção com mundo real. Crédito. Eles estão tokenizados aí, esse negócio deles e o modelo de crédito deles. Como eu falei, está bem legal. Você entra aqui, você consegue ver toda a estrutura de como é que foi feito, sabe? Como é que foi feita a tokenização, os valores, para quem quiser investir ou para quem quiser participar do pool, gerar rendimento. Uma outra empresa, essa New Silver, empresa de tecnologia também, não bancária, né? De empréstimo, focada em prover real estate back, né? Finanças nos Estados Unidos. Então assim, o que é isso? Ela é focada em criar um financiamento, mas eu tenho um colateral por trás, né? Porque lembra a crise de 2008, né? A crise de 2008, um dos motivos foi isso, né? Um alto número de empréstimos sem nenhum mínimo de segurança. Então os caras criam algum back, né? Que é um colateral, uma garantia por trás para não estar financiando para todo mundo. Tem muito protocolozinho interessante aqui, ó. Depois quem quiser dar mais uma olhada, dar detalhes do que está rolando, investir. Tem muita coisa. Tem coisa na área de carbono, né? Esse negócio de carbono já teve muito em alta, né? Depois deu uma caída esse negócio. Aqui dando os detalhes também dos pools, como é que funciona, né? Como eu falei, eles pegam e tokenizam os ativos e convertem eles em NFTs, usando esses NFTs como colateral no pool da Centrifuge. A Uniswap também, quando você pega empréstimo lá no Uniswap, nos pools, ela gera um NFT para você também. Não sei se vocês já viram. Eu tenho uns. Cara, vamos lá. Os prós e os contras. O que eu achei do projeto é falar um pouco da MEPO também, né? Hoje é um dos principais protocolos aí de RWA. Então esse mercado está uma tendência muito forte, está puxando esse mercado. Tem outros protocolos menores também de RWA, menos conhecidos. Mas hoje esses são os dois mais conhecidos, é a MEPO e a Centrifuge. A MEPO, eu já tenho análise completa no canal também, gostei do protocolo. Achei bem interessante. A Centrifuge, o que é a diferença? Eu achei a Centrifuge mais estruturada. A MEPO está muito focada na parte de títulos, né? Tem muitos títulos públicos, títulos do governo americano. Já tem vários títulos públicos, né? A Centrifuge tem mais questões de móveis e outras formas de refinanciamento. Eu achei os dois protocolos interessantes. Eu achei a Centrifuge mais legal. Cara, a Centrifuge parece que está sendo um dos protocolos mais interessantes da Polkadot aí, pelo menos na atualidade. A galera está em um desenvolvimento bem forte. Tem muita parceria aí, rumo a muitos parceiros Coinbase, muita gente grande. Não só isso, muitos parceiros do mercado cripto também ajudaram a estruturar o projeto. A MakerDAO, a Aave, né? Gostaram muito, né? Isso aí pode trazer muita liquidez para esses protocolos, né? Principalmente para a Aave, porque a Aave é uma plataforma de empréstimos, né? Então, eu posso tokenizar várias coisas, está utilizando como colateral, fazendo empréstimo, dando mais fluidez e liquidez para esses protocolos. Achei bem interessante. Eu não consegui achar só informação se esse processo de construção de tokens é infla... tem uma inflação que vai... quer dizer, não tem um número limitado de tokens, tem uma inflação fixa, né? Que vai aumentando sempre a quantidade. Eles têm um investe que vai até 2031, mas eu não consegui achar informação se é isso. De qualquer forma, pelos números que a gente tem agora, ela tem cerca de quase 80% de tokens de circulação com a promessa que eles vão ter de 430 milhões de tokens. Se eles tiver uma inflação baixa, que eu, sei lá, 3%, 5%, 6%, 7%, alguma coisa assim, que é até razoável, não impacta tanto. Então, tem que ver como é que vai ser só isso. Mas a parte de tokenomics está relativamente interessante. Precisa só saber se realmente como é que é essa produção, se é ilimitada e como é que funciona. Eu acredito que os caras não vão fazer dar uma mancada de meter uma inflação doida aí do nada, né? O protocolo em relação ao time high dela se bateu o time high 10 vezes, que está agora. Está o protocolo mais ativo na Polkadot nessa semana, com maior número de desenvolvimento. É muito importante isso. Por quê? Porque quanto mais desenvolvimento tem, mais chance de ter um protocolo melhor, mais estruturado, mais depths construídos lá dentro. Lembra que ela é uma blockchain, é uma blockchain, uma L1. Eu tenho que construir protocolos lá dentro para melhorar, para agregar valor para o ecossistema dela e também para a Polkadot. Então, isso é muito importante ter um número de desenvolvimento grande em relação a isso. Como o mercado cripto não tem muito lastro, se você começa a lastrear o mercado, você dá mais confiabilidade, né? Você tem um token conectado a algo do mundo real mesmo, imóveis, ou nem que sejam imóveis, mas sejam ativos que tenham uma certa estrutura melhor, né? Então, passa mais confiança do que tokens aleatórios jogados no mercado. Lógico que existem tokens que não tem lastro, mas é interessante a proposta também. Quando você tem um token omics muito bem feito, que cria uma inflação e agrega valor muito bom ao token, isso também é bom, tá? Isso é bem bom. Mas assim, de qualquer forma, achei o protocolo bem interessante, bem estruturado. Apesar de ela estar no valor de mercado um pouco maior que a MEP, eu achei melhor do que a MEP. Porque como ela é um ecossistema, dá pra construir mais coisas. Mas os dois estão legais. Pra mim, são os principais protocolos hoje que a gente tá tendo de RWA até o momento. Então é isso. Eu achei os números legais. Tem que esperar andar mais um pouco e a gente ver. Como é um setor muito novo, tem que ver quem vai começar a aparecer. Não tem nenhum líder ainda. O setor, você vê os protocolos que estão a 80 milhões, 50 milhões de dólares. Tem que ver quem vai aparecer mais estruturado. É um setor pra gente ficar de olho e daqui a uns tempos também dar uma atualizada nessa análise.